Hoje é dia do LIDE Brasília, um encontro que reúne autoridades que debatem rumos para o desenvolvimento do DF nas mais diversas áreas. O convidado de hoje é o ex-secretário da Receita Federal do Brasil, Everaldo Maciel. O Endros Nery está por lá. Boa tarde, Endros. Olha, um almoço de debate foi feito então hoje aqui pelo LIDE com empresários de todo o Distrito Federal para debater justamente a reforma tributária. Por que as reformas fracassaram em tempos passados e também para debater uma proposta que está sendo formulada agora pelo governo federal. Eu acredito que o país precisa disso. Nós, empresários, sofremos muito com a carga tributária. O nosso principal sócio é o governo e, obviamente, simplificar isso é algo que nos atende e é algo que a gente espera. Debater a reforma que virá é um ponto importante. Nós temos que começar a fazer isso com a sociedade civil organizada. Hoje aqui é com o LIDE, um grupo de empresários que querem ouvir quais são as perspectivas dessa mudança tributária que o Brasil tanto quer. Até para facilitar a vida das empresas, gerar mais empregos, simplificar o que nem aguenta mais essa confusão que vivemos. É uma oportunidade que se tem de conversar com empresários de Brasília, empresários que têm importância econômica muito forte no Distrito Federal. Tchau!